E aí galera, gostaram da música da ópera? É um trabalho muito interessante, recomendo a todos, é uma coisa praticamente inédita no rock brasileiro, vale a pena. Mas agora vocês vão me ajudar a cantar mais uma, uma música de amor pra esquentar os corações. Maestro! Você apareceu do nada E você mexeu demais comigo Não quero ser só mais um amigo Você nunca me viu sozinho E você nunca me ouviu chorar Não dá pra imaginar Quanto É cedo ou tarde demais Pra dizer Adeus Pra dizer Jamais É cedo ou tarde demais Pra dizer Adeus Pra dizer Jamais Jamais As vezes fico assim pensando As vezes fico assim pensando Pra mim Eu já fiquei tão mal Eu já fiquei tão mal Sozinho Eu já tentei, eu quis Chamar Dá pra imaginar Dá pra imaginar Dá pra imaginar Dá pra imaginar Seve A ver tal Ocar Mas Alten É Senhor Será Deus que assim é jamais Vem comigo, galera aí, ó É Senhor, vontade demais Quer dizer adeus que assim é jamais É Senhor, vontade demais Amém Amém